Olá, olá, meus amores, estamos aqui no Top... Ah, pai do Cagado de Famosa, que aliás, tá um negócio abaixo do pré-sal. Tá fundo, hein? É onde o amor deve tocar. Não, mas deixa eu lhe falar, porque os últimos Cagados de Famosa, o nego veio aqui falar uns negocinhos, nada... Aí não dá audiência, porque meu público é hard, entendeu? É hard como assim você fala? Eu sou seu público. Nossa, eu sou hard. Então a gente hoje vai falar, meu amor, é Top 5 de Cagadas mesmo com o Júlio Rocha. Vamos para a primeira? Vamos aqui. Sunga volumosa? Você bota meia na sunga? Ah, normal. Olha só. Ai, gente. Você nunca foi num show assim, que o cara tá com a calça agarrada e aquele volume, pam? Eu tenho horror de volume e pam, porque eu sou rasa, machuca. Então eu já vou bem pra longe. Quando eu vejo volume e pam. Eu não entendo muito como seria isso, até porque o meu é pequeno. Nenhuma mulher nunca enfrentou isso comigo. Eu posso ir com toda a euforia do mundo, que nada causarei de grave. Em compensação, o nariz dele, meu Deus. Que também tudo a gente usa, né? Ah, sim ou não? Dizem que os melhores perfumes estão nos menores frascos. É verdade. Eu me peguei aqui distraído com o que você falou das águas rasas. Mas tudo bem. Eu vou fingir que eu não tô pensando nisso até agora. Mas eu tenho outro, eu tenho um amigo que fala assim, nossa amiga, você viu o tamanho da mala? Eu falo, ai não, nem me vem com o negócio de tamanho de mala, não. Mas eu não sei por que, tipo, todo homem quer ser maludo. Não adianta, os caras querem ser maludo. Você põe a foto do K1, a última aí, sem brincadeira. Olha isso, velho. Olha isso. A raiva vai me dar a goba, João. Todo cara quer ser maludo. Aí o que aconteceu? Eu era novo, me apaixonei, tive um problema sério que eu comecei a me apaixonar novo. Olha isso. Olha pra câmera. Misericórdia. Peraí. Aqui. Olha o tamanho. Puta que... Isso aqui é uma mangueira de jardim, cara. Isso aqui é um extintor. Mas Cauã! Ele armou a mangueira. Ele é o que de bengala, velho. Ele armou a mangueira pra tirar foto. É um tripel, cara. Eu não posso falar, esse bilhete é verdade. Não que eu tenha conhecimento, mas amigas... Já falaram. Reza a lenda que o bilhete é verdadeiro. Eu trabalhei com ele. Uma vez ele me abraçou, eu confesso que eu senti uma chicotada. Aí eu até dei uma afastada. Aí eu falei, mano, eu tô afastando. É o Cauã, deixa quieto, né? Porque ele chega, ele abraça, ele é carinhoso. Ô Cauã, às vezes que a gente se encontra, você é sempre muito respeitoso, fala de longe. Pra que isso, Cauã? Pra que isso? Essa distância toda, Cauã. Aliás, fica aqui o meu beijo pra ele, que é um dos meninos mais queridos do Brasil. Do Brasil e da classe artística, né, mano? Adoro, adoro. E aí o que aconteceu? Eu era muito novo, eu comecei a me apaixonar cedo pelas mulheres. Começou a acontecer com seis, sete anos, eu sempre fui muito vulnerável. Sempre me apaixonei muito, desde pequeno. E eu lembro que eu fui, sei lá, pra Pará Grande, Mongaguá, uma dessas super praias que tem por aqui. Não, é sério. O que que se botou? Fala logo que foi uma meia. Não, aí o que aconteceu? Minha mãe comprou a sunguinha pra mim. E foi tipo, as famílias juntas e tal, né? Foi sunga branca. Aí na hora que minha mãe deu uma sunga, eu não lembro de usar a sunga, tipo, não lembrava. A hora que eu coloquei, parecia que era vácuo, velho. Parecia que era tipo só uma pubis, tá ligado? Aí eu falei, mano, como é que eu vou assim? Uma botinha. É. Não, não tinha nada. Aí eu falei, meu, que coisa, cara, o que que eu faço, né? Aí eu catei aqueles desodorantes, né? E coloquei. Só que parecia que a cabeça era decepada, né? Porque é chata, né, a cabeça? Eu falei, gente. Tem o problema na fimose. O formato. Eu falei, esse formato não, né? Aí eu peguei o papel higiênico, que foi o que me ocorreu, e fiz um tipo, do jeito que eu achei que seria, e fiz o design, né? Entrou na água. E aí fui pra água, e aí na hora que eu saí, velho, que eu olhei pra baixo e já senti que tava... Já... Nossa. Mas cara, só você, Júlio. Meu, eu fiquei muito triste. E a menina tava do lado, não, né? Mas imagina, a menina tinha 9, 10 anos, se tava reparando. Ah, é verdade. A menina, ele entrou na água, e o peru dissolveu com a água salgada. É, tipo... É o peru que não pode entrar na água, o do Júlio Rocha, que dissolve. É, mas uma dica, né, pra você que não quer ficar adesvolumado, né? Não entre em água fria perto do seu amor, assim, se você tá querendo ostentar, porque realmente ele diminui. Você sabe... Ele diminuiu umas quatro vezes. Foi o latino que me contou essa história. Será que foi o latino? Eu tenho tanto amigo louco que posou na G... Você já posou na G? E você tem mais um agora. Por favor. Você posou na G? Não tive essa oportunidade. Então, o latino... Eu acho que foi o latino que botaram ele de manhã, cedo, pra fotografar numa cachoeira fria. Ele falou, amiga... Não rola nem com todo o estímulo no mundo. Acho que foi o latino. Ele falou, amiga, não tinha diabo que fizesse um negócio de supir. Eu acho que foi. Foi você, latino. Se não foi, me perdoa. Mas falou... Agora me fala um negócio que faz revista pornô, né? Não sei o que, de fazer e tal. Você viu minha mãe? Mas, tipo... Ah, você tá muito antes de ser lançado na Playboy. Caralho, o olho brilhou. Meu Deus. Caralho. Eu vou ter problemas sérios, porque isso aqui vai... Caralho, você não vai ter problemas sérios não, que a Caroline... Não, vão buzinar na cabeça dela, velho. Porque, tipo, eu tô deixando escapar, né? Assim, o entusiasmo, né? Cadê essa revista? Minha, a minha mulher mais vendida da minha história. Quanto foi isso? Sem zoeira, velho. Que isso? Quando eu fiz 40 anos. Tem quase oito. Tem quase o quê? Você tá bem, velho. Quase oito anos. Nossa senhora, que mulher bonita. Com todo o respeito. Deus que me enredou. Todo o mesmo jeito mudou nada. Eu não vou pro céu, não é possível. Menino, aí você vai entender a porta do inferno parece que tá se abrindo pra mim. O negócio do raso, você vai entender. Porque as minhas amigas que me conhecem sabem. Agora, quem não me conhecia, achava que eu tinha feito Photoshop na Pepe. Porque disse que diminuiu muito a Pepe. Então por que te diga a Pepe? Nossa, você tá falando umas coisas que são... Eu tô falando sério. Lembra que quando eu entrei aqui, você falou, ah, você é um híbrido, um cara tipo um macho alfa e ao mesmo tempo... Tipo, tem coisas que pra um macho alfa você não pode falar. Esse tipo de coisa é... Mas eu tô falando agora pra metade gay. Tá. Tá, porque... Apenas o meu lado gay vai... Olha isso, mano! Já vamos trazer pra tela aqui, ó. Gente! O nosso cameraman aí, ó. Olha aqui. Renata Cretina. Hã? Renata Ingrata. Como é que você me mostra? E mandando calar a boquinha ainda, ó. Não vai conferir, não é? Nossa. Não, ele não viu nada. Você não viu nada, filho. Mas eu posso te falar com todo... Do fundo da minha alma, pelos meus filhos. Você não viu nada. Fazendo um quadradinho de hoje. Eu te acho hoje mais interessante do que há oito anos atrás, né? Eu também. Você tá ligada disso ou não? Eu também. É muito isso. Eu também. Aqui não é você. Cadê as outras? Pelo amor de Deus. Cadê as outras? Excussão. Eu queria ver as outras. Agora. Excussão. Excussão. O que foi? Qual foi a cagada da exccussão? Tô com calor do cacete. É? É porque a gente tá gravando no Camarim sem ar-condicionar. Você liga, ah. Não vai conseguir. Fui pro sítio do Monteiro Lobato. Devia ter uns nove anos. E aí tinha uma ponte, um rio, né? Eu quero cagada de adulto. E eu sempre... Tem aqui cagada de adulto, né? Tem. Tá bom. Porque se tiver botando só cagada de criança... Aí, tipo, eu lá, eu queria me aparecer. Sempre quis me aparecer muito, mas depois isso mudou. Achei a forma de canalizar isso. Eu até me acho bem discreto hoje em dia. E tal. Mas aí, não sei. Eu me joguei no rio, velho. Acabou a excursão. Porque aí começou aquela gritaria, as meninas todas chorando. Aquele desespero absurdo. A gente se jogou sem saber nadar, né? Não, eu sabia nadar, né? Mas não corria. Por isso que eu me joguei. Aí eu falei, meu, agora essas meninas vão pirar comigo, né? Meu Deus, ele é lindo. E aí eu queria me aparecer pra elas, velho. Vem cá. Mano. Aí nadei, não sei o quê. Só que fui mais longe do que eu achava, né? Que eu não conseguia ir pra ver. Guliu água, parou um caralho, se fodeu. Não, não lembro de ter engolido água. Mas eu lembro que eu não conseguia voltar pra onde eu queria. Voltei bem depois. Nossa, acabou a excursão, velho. Acabou a excursão no sítio. Só lembro que eu vi o bicho preguiça do Monteiro Lobato lá na árvore. Não vi mais nada do sítio, nem nada. Tô até hoje pra voltar lá, cara. Pensa num cara louco, velho. Desde criança. Ai, as meninas ficaram com a puta contigo. Acabou tudo. E minha mãe, então, na hora que chega a professora. A minha mãe. Foi legal na excursão a professora se o seu filho não tivesse acabado com ela? Minha mãe sofreu muito. Ô, manda um beijo pra minha mãe. Dona Ana, ó, já vou mandar beijo pra você no talk show do Antônio. Toma, Dona Ana. Porque eu sei que quem gosta de mim é você, não é ele. Sou eu sim. Eu também. Mande você pra caralho. Não, bicho, pensa numa coisa. Dona Ana, parabéns por ser esse filho, viu? Eu não conheci, mas tem um monte de amigo que conheci. Não tem um que fala assim, ai, Júlio, ai, Júlio não é legal. Todo mundo ama esse Júlio. E eu já amei. Dona Ana, ele trouxe flores pra mim. Você criou muito bem esse menino, Dona Ana. Táxi. Não, é porque ela exerce uma curiosidade, né, gente? Táxi em Nova York. Ah, tava indo embora. Não tem muita graça. É que eu fiquei pensando o que falar, né? Mas sei lá. Imagina você com cinco malas. Comprei tudo que eu podia lá. Queria trazer aquelas vans gigantescas. Aí tirei todas as malas e dei tchau pro cara. Só que ficou a minha bolsa, tipo, com passaporte, carteira, com tudo, véi. E o cara foi embora. E eu gritando... Não tem graça, mas é uma cagada. Você já viveu algo parecido? Cara, foi desesperador. Aquele, sei lá, nem lembro mais o nome do aeroporto famoso. Cara, larguei o bagulho falando em português, inglês e espanhol. E gritando, e gritando, e gritando pro cara parar, pelo amor de Deus, né? Porque eu não podia voltar. Já tinha trabalho amarrado. E eu nem sabia o que eu ia fazer. E já tinha gastado tudo, né? Aí você já entra no desespero. Só que aí eu não sei como, véi. Aí eu peguei um outro táxi que me levou até um lugar que eles param. Tipo, eles nunca voltam pra ilha. E as malas? Pra amarrado. Deixei jogada lá. Aí a hora que eu voltei, tinha um tiozinho lá. So, I was here looking for your baggage. I see what happened. And I was... Tipo, veio tudo... Se é Rio de Janeiro, amor, tu ia achar tudo bonito. Ser igualzinho o Rio de Janeiro. Igualzinho o Rio de Janeiro. Ia achar tudo bonitinho. E qualquer outro estado da nossa noção. O que houve? Estamos aqui lhe aguardando as malas. Bicho, tudo o meu zé eletrônico. Cara, você deu muita sorte. Só que é tão infantil. Porque tudo o meu zé eletrônico, toda a vida inteira, tava lá. Foda-se o passaporte. Depois tira. Mas eu larguei. Só que eu acho que eu pensei, né? Tô num lugar seguro. Ninguém vai zoar, né? E não zoaram mesmo. Não, você não pensou. É que quando a gente perde os documentos... Querida. Vamos pegar esses tops gostosos. Vem cá, vem cá. E vamos lá, né, véi? Vem cá. Já tá na hora, véi. Vem cá, vem cá. Me chama muita atenção essa pinta dela, né? É que ela faz muito senso. É igual criança quando aparece no vídeo. É, mas ela é fotogênica mesmo. Não, mas não é por isso, né? Porque ela entra chegando. É porque ela entra chegando. Então, eu vou contar pra vocês. Porque ela é meu carro. Eles estão aqui sentados. Se amando. Eles deviam estar lá em cima. Um dia eu vou ter um AVC. Vocês receberão essa nota. Não! Mariana morreu hoje. Mas não é legal mostrar quem faz a coisa acontecer também? Eu já falei. Você aparece sempre? Amor, se ela... Não, é só quando eu... Quando eu obrigo. Porque se ela não ganhasse a nota, eu falei. Se ela morrer ou se ela sair daqui, eu vou junto. Aliás, a jovem fala, fecha as portas. Então, ela tá nesse momento muito bonito comigo, mas ela é uma vaca. Então, ela tá sentada aqui. Mas, em compensação, ela sabe que quando eu entro, meu amor, é sem tirar de dentro. Quanto amor, quanto amor. Nossa, que ambiente. Quanto amor. A gente vai perder o estúdio. Tem jornal. Caralho, quanto amor. Ela é uma vaca. Mas eu amo. É uma vaca que eu amo. Cegueira hidratada. Cegueira hidratada. Você não foi chamada de gado já? É total. Porque ela falou vaca, eu falei. É gado, gado. Todos nós, né? Todos nós somos gados, negacionistas. Dizem que o programa não tem audiência. Porque além de eu apanhar por mim, que eu já apanhava, agora eu apanho pela jovem. Ponto bem. Nossa, gado. Não para, amor. Ou seja, é... O negacionista, tu corre, tu corre, pelo amor de Deus. O que é choro hidratado? O que foi hidratado? Eu rasguei. Cegueira hidratada. Ah, bicho, essa aí foi foda. Essa aí não faz muito tempo. Levei lá. Pensa numa mulher bonita. Como é passar, jornalista? Perdão. Não fala pra ninguém que tu via a gente aqui. Beijo. Ah, conheci uma mulher bonita lá, uma dentista. Parecia uma indiana, velho. Uma morena, assim, com o olho bem verde. Um negócio de doido, assim. E dentista, um papo legal, eu falava, ela ria, eu tava achando tudo muito bacana. Falei, meu, quer ir lá em casa, só pra gente conversar e tal. Ela, quero. Aí ela pegou e foi. Aí a gente ficou lá, né, no meu quarto, acabou que a gente rolou lá e tal. E eu, só que, tipo, não foi muito bem, assim, como ela esperava e nem eu, mas foi legal, assim. Aí, velho, no meio da noite, assim, me deu vontade de ir no banheiro, né, fazer xixi. Aí eu peguei, apoiei na cama, escorreguei e eu tinha pego um creme pra fazer uma massagem nela. Já viu aqueles Nivea grandão, assim, que tem, ó, você abre a tampa, uma tampa assim. Cara, eu escorreguei e dei com o meu olho naquilo. Entrou dentro do meu olho, velho. Eu achei que o meu olho tinha explodido. O cara começou a sangrar. E a mina ali pelada. E eu, porra, eu quero ser o cara, né. Eu tô com tanta história, a Mariana querendo que eu levante, eu tô muito nervosa. Cara, imagina, você quer ser o cara lá, né, peladão, né, aquele cara que é sempre bacana e tal. Furou o olho? De repente eu viria um merda lá com o olho estourado, sangrando, e eu achei que eu tinha virado cego. E eu tava fazendo um filme com a Suzana Vieira, eu tinha que viajar pra Montevidéu. Eu falei, acabou minha carreira, tá cegou, ficou zarolho, eu já era. Não faz mais nada. Ah, vai fazer o quê? O pirata? O Cadizden. Tá mal, e a cara tá grita. Não, a mulher olhou pra mim e quase vomitou de madrugada. Ela falou, meu, o que que é isso, mano, de madrugada eu cutucando. Falei, dentista? Puta, eu falei, cuida da boca, não do olho. Aí eu fui pro banheiro. Eu vou borrar minha maquiagem que eu vou gravar agora. Deixa do céu. Não, pior de tudo, o que rolou com ela foi tão ruim que eu falei assim, pô, precisizou. Que energia ruim dessa mulher, gente? Aí eu falei assim, eu preciso ir pra um ponto de socorro. Ela falou, beleza, eu já vou indo que eu tenho paciente a sete. Vai você, direto. Me larga no ponto de táxi, velho. Eu fiz tudo por ela, eu dei meu melhor. Eu usei tudo que eu tinha pra fazer ela feliz, velho. Foi isso que eu mereci. Você acredita? Como é que teu olho não ficou ruim depois disso? Ah, eu acho que ele é meio zoadinho. É? O que eu bati ficou meio zoado. Aí o cara falou, mano, você não ficou cego, não sei como. Olha, Mariana tá chamando. Ah, já tá bom já o que a gente fez. Faz outro que foi. Vamos rasgar sua cara, porra. Ela vai, depois faz, vamos lá. Eu fico tentando ser elegante, não dá, vamos lá, porra. Caralho, vamos aí, velho. Bicho, vambora, pelo amor de Deus. A mulher tá nervosa de verdade, cara. Eu tô tentando ser elegante. A bicha doida, vambora, cara. Peraí, deixa acabar, cara. Vocês viram? Desliga não, Bruno. Vocês viram? Não, e eu querendo usar o canal dela pra subir na internet, não separei todas as cagadinhas pra falar, mas é muita pressão em cima de mim. Vocês viram como eu sofro? Nem falar minhas cagadas, velho. Olha aí, faltou uma cagada dele, mas, cara, as quatro dele valeu por dez. Puta, essa linha é muito gente boa. Chega, vamos gravar. Vamos lá. Tá com o show da Antônia agora. Vamos, vamos.